Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje eu vou falar sobre o Exumirim Calunguinha, que é uma entidade muito boa. É o único Exumirim que eu já desenhei. Vou até mostrar aí porque eu faço arte mediúnica, né? Vocês sabem, eu coloco ali na ilustração o que eu vejo da entidade. Aí eu vou mostrar aí a arte que eu fiz dele. Mas, na realidade, eu vou trazer a história dele aqui porque é muito útil para que se entenda, através dela, o que é Exumirim. Porque Calunguinha é uma maravilha, mas eu já falei para ele muitas vezes que ele é muito... Ele gosta de atenção. Eu já falei para ele muitas vezes que o meu Exumirim preferido é o Caveirinha, não é ele. Mas, ainda assim, a história do Caveirinha não explica muita coisa. É uma história muito doida com a da maioria das entidades da falange dos Caveiras, né? Uma coisa sem pena em cabeça. Agora, a do Calunguinha, não. A do Calunguinha é uma história que é fácil de entender. Tem a história, eu já escrevi ela, eu já coloquei até nas redes sociais a história por extenso, tá? Não vou narrar porque poderia ter lixo, né? Eu estou aqui com a história nas minhas mãos. Essa história, eu apanhei da própria entidade, tá, gente? Ela me contou. Por isso, eu tenho ela detalhada. Quem quiser, aí, é só colocar no Google Felipe Caprini Calunguinha. Vocês vão achar no blog ou no Facebook também tem. Mas, quem não quiser, é só continuar assistindo. Ele foi um jovem rapaz, na verdade, uma criança, né? Na época da escravidão, tá? O jovem rapaz, ele tinha sete anos de idade quando tudo aconteceu. Ele foi vendido. Ele fazia parte de uma fazenda de escravos. Se eu não me engano, um cafezal ou um canalial. Ou seja, era escravo de lavoura. E ele não tinha muita certeza de nada. Por exemplo, ele não sabe nem o nome próprio dele. Ali no meio, chamavam ele de Zé. A mãe dele teve, foi obrigada a ter muitos filhos. E não tinha tempo de... Porque era uma escrava. Não tinha tempo de cuidar dele. Então, ele foi meio que largado. Só que ele, ainda assim, ele era muito bonito. O dono da fazenda, o patrão, né? O senhorzinho. Ele tinha algumas situações de magia que ele fazia. Mas não que ele praticava. E sim que ele encomendava. A filha dele ficou doente. E existe um feitiço muito antigo chamado troca de cabeça, né? Quando você vai colocar sobre outra pessoa o destino de alguém. Por exemplo, alguém que está doente vive. E uma pessoa que não tinha doença morre. Que trocou seus destinos. Ele conta. O Kalunguinha conta. E realmente, quando ele contou essa história, ele é muito brincalhão, sabe? E muito arteiro. Até um pouco inconveniente, às vezes. Mas, nesse dia, ele contou muito sério. Porque deu pra ver que é uma história que entristece muito ele, né? Ele estava ali recolhido na senzala de noite. E, no meio da madrugada, abrem a porta da senzala. Pegam ele e colocam pra fora. Não só ele, como outras crianças também. Mas, era como se fosse uma seleção. E havia uma mulher lá. Havia o capataz. O dono da fazenda. Todos os senhores ali. E uma mulher estranha que nunca tinha visto. E a mulher vai olhando cada criança. Quando chega nele, ele diz. É esse. Colocam ele numa cavossa. E mandam embora. É uma coisa muito complicada. Porque ele não tinha ideia do que ia acontecer. Essa mulher era uma feiticeira. E, de fato, gente. Eu também sou feiticeiro. Como eu não disse. Mas, infelizmente, existe alguns tipos de feiticeiros. Até hoje, existe. Deu uma grande diminuída. Graças a Deus. Mas, até hoje, existem os feiticeiros que usam de fazer maldade com crianças. Aquela antiga história de... Ai, bruxa rouba criança. Não sei o que. E a gente gosta de falar. Não, não era isso. Isso era preconceito. Infelizmente, aconteceu. Inclusive, algumas décadas atrás, nos anos 90, eu nem estava vivo. Nem era vivo nos anos 90. Só ouvi falar. Naquela época, houve uma coisa chamada pânico satânico. Que é quando... Anos 80 e 90. Que foi quando uma série de grupos de seitas, no exterior e, infelizmente, também no Brasil. Muito disso aconteceu no Brasil. Começavam a fazer rituais satânicos com crianças. Matando as crianças de maneira lastimável. Com mutilações, com tortura. Isso aconteceu, de fato, há pouco tempo. Mas já vinha... Já vem acontecendo há milênios. A gente remete até o fundamento disso. Que é o fundamento de um culto de uma divindade muito antiga. Chamada Moloch. Moloch, ele era cultuado assim, antigamente. E o que eu vou falar é muito chocante. Então, se você é uma pessoa sensível, nem veja esse vídeo, não. Nos cultos antigos de Moloch, era feito para ele uma estátua bem grande. Toda de metal. De aço mesmo. E colocava-se fogo por dentro e por fora da estátua. Então, chegava num momento em que a estátua ficava vermelha, reluzindo. Porque era um metal superaquecido. E fazia-se a oferenda de uma criança. A estátua, ela era moldada de maneira que Moloch estava com a boca aberta. E por dentro dele, as brasas, assim... Era aquele metal reluzente de fogo, né? A gente chama isso de tenaz. Estava em ponto de tenaz. Estava reluzindo de tão quente. Pegava-se uma criança, um bebê, e colocava-se na boca daquela estátua. Que era de metal, pegando fogo. E a criança era frita à vila. Enquanto gritava, as pessoas dançavam em volta pedindo bênçãos a Moloch. Né? Ou seja, esse tipo de maldade é uma coisa que vem aí de milênios. Mas infelizmente, vez ou outra, não acontece. Né? E ele, né? O Calanguinha, ele foi levado por essa mulher. Que durante o caminho, ela colocou ele numa carroça. E foi levando ele. Durante o caminho, ela foi muito gentil com ele. Deu doces. Brincava com ele. Então ele achou que era uma coisa boa. Quando chegou na casa da mulher, era uma casa no meio do mato. E havia muitas outras mulheres lá. Todas usando capas de cor preta. Então ele via, de vez em quando, pela barra da capa, algumas cores. Porque todas tinham vestidos coloridos. Mas aquelas capas pretas, ele achava que tinha alguma coisa a ver com chuva. Se proteger da chuva ou do vento. Na verdade, eram roupas cerimoniais. Porque eram todas feiticeiras. Pegaram ele. Colocaram ele em cima de uma mesa. Seguraram ele. E começaram a entoar alguns cânticos. Né? E aí, o que acontece? Não vou narrar o que acontece, é claro. Mas aquela senhora mais velha, que foi a que pegou ele na fazenda, ela saca uma faca e termina com a vida dele lentamente. Né? Ele diz que ele chegou no ponto que ele não tinha mais voz. De tanto que ele gritava. Né? E acabou morrendo ali. E a alma dele deveria, sendo uma alma de criança, ir para o mundo espiritual na hora. Mas ele diz que não foi isso que aconteceu. De repente, ele viu a alma dele sendo jogada para fora do corpo. Porque pelo sofrimento, ela não saiu normalmente. Ela foi expulsa. E ele cai no chão. Em alma. Ou seja, em cima da mesa. O corpo dele sendo retalhado. E ele já, a alma dele já no chão, sentada no chão, desnorteado. E aí que ele viu uma coisa que ele fica mortificado. Entrava pela porta daquele quarto uma serpente. Mas uma serpente muito grande. E ele sabia que era serpente por quê? Pela forma. Mas a cabeça dela não parecia muito de cobra. Era um bicho estranho. E a serpente passou por ele, bem perto dele. Ele revela que a cabeça da serpente era tão grande que quando ficou na frente dele, era do tamanho dele todo. E ele viu o olho da serpente virar e olhar para ele. E aí que ele diz que não aparecia a serpente. Por quê? Porque a serpente, ela sorri. Vocês sabem. As cobras, as serpentes, não têm essa musculatura facial para sorrir. E aí ela vai passando. E ele percebe que não era um animal. Não era algo real. Algo, ou seja, material. Era um espírito. Que até hoje o Calunguinha não sabe dizer que espírito era. Porque ele só viu essa vez na vida dele. Só na hora da morte. E esse espírito, uma serpente gigante, rodeia toda a sala. O Calunguinha percebe que as feiticeiras ali não estavam vendo aquilo. Não conseguiam ver. Mas ele o rodeia. E então a serpente dá aquele bote para cima da mesa. E absorve aquela energia de agonia que ainda estava no cadáver. E quando vai embora, a serpente olha para ele e diz para ele, fala com ele. Diz, é melhor você ir embora daqui. E vai embora. E ele se levanta, olha para aquela mesa, eu vejo ainda os pedaços do corpo dele. E ele sai da casa andando, porque ele não sabia muito bem o que fazer. Mas ele sai. E ele revela que a casa estava toda trancada, mas ele saiu. Porque ele já era um espírito. Então já atravessava as paredes. E foi para fora. E aí, o que aconteceu? Nada. Ele voltou para a fazenda, ele foi caminhando até a fazenda, mas ninguém via ele. E ele não entendia. Porque ele, né, ele foi catequizado, como muitos escravos eram catequizados, ele achava que ele iria ou para o céu ou para o inferno. Mas não foi nem para o céu nem para o inferno. Ele ficou parado. Por que ele ficou parado? Pelo jeito que ele foi morto. Ele foi morto em um ritual de magia negra. Olhem essa questão. Morto em ritual de magia negra. Isso é a base de um Exumirim. Todos eles foram mortos em rituais de magia negra. Então, eles ficam presos na forma de criança, não porque eles querem. Lembra que eu falei que no mundo espiritual não existe criança? Criança é algo de faixa etária. É físico. É a carne. Quem é jovem, maduro e idoso é o corpo de carne. A alma não. A alma é sempre a alma. Mas como houve uma interferência artificial, sobrenatural, a alma do Calunguinha ficou presa na forma de criança. E ele vai ficar daquele jeito por décadas. Ele andava pela fazenda, ele tentava se comunicar, ele ia na igreja junto com a mãe dele, ele ficou com a mãe dele até a mãe dele morrer. E quando ela morre, ele vê a alma dela indo embora, mas a alma dele mesmo nem consegue falar com ela. E ali, ele vai passar muito tempo, muito tempo sozinho. até que um dia, andando no meio do mato, ele vai ver algumas senhoras que eram escravas de quilombo, aliás, perdão, eram escravas libertas, fugidas ou fugitivas ou libertas, que faziam parte de um quilombo. E elas estavam no meio do mato, e elas estavam no meio do mato, em uma clareira, fazendo oferendas aos orixás. E ele se aproxima, fica olhando ali, e de repente, ele vê um homem muito alto, muito mais alto que o normal, e a cor da pele do homem era muito preta. Não uma pessoa preta, como um ser humano preto. Ele era preto da cor de um carvão ou mais escuro, e a pele dele brilhava. Por quê? Não é um ser humano. Ele estava vendo o orixá Exu. Por isso, tinha um tipo de uma beleza que as pessoas humanas não têm. Ser humano tem muitos defeitos. Agora, Exu, ele era como se fosse um diamante negro mesmo, uma coisa assim, perfeita. E ele fica admirado com aquilo, e Exu olha para aquele espírito, e pela cultura do orixá Exu, o orixá devia dar um chute naquilo e mandar embora. Por quê? Porque é um egum, é um quiumba, é uma coisa feia. Isso era a posição que o Kalunguinha ocupava. Mas Exu, que é um orixá muito esperto, aliás, o orixá da inteligência, ele percebe a situação, e aí diz que ficou o Kalunguinha, que é um pitopo, tem um metro de altura, olhando para cima, e o Exu olhando para baixo. Os dois se olhando, sem ninguém dizer nada. Até que o Exu perguntou para ele, o que é que você está fazendo aqui? E o Kalunguinha diz, eu não sei, estou aqui. Aí o Kalunguinha diz, fizeram isso e isso e isso comigo, e eu acabei ficando aqui. E o Exu olha para ele e diz, entenda. E aí o Kalunguinha fica muito surpreso, porque o Exu pega ele no colo. O orixá Exu pega ele no colo e sai andando no meio do mato. E aí o Kalunguinha vai sentir uma coisa que ele fazia muito tempo, desde que havia morrido, não sentia. Ele sente sono. Por mais que a gente acredite que o orixá Exu é demasiadamente agitado, ele também traz paz. Sensação de paz, ele traz. E aí ele fez o Kalunguinha, mesmo em espírito, e os espíritos não dormem, viu? Fez ele mesmo em espírito dormir. E o Kalunguinha dorme. Quando o Kalunguinha acorda, já se passava assim várias horas que Exu tinha levado ele do local onde estava. E aí, de repente, o Kalunguinha se vê diante de uma casa abandonada, ainda no colo de Exu, olhando um casarão abandonado. Mas quando ele presta atenção, o casarão era abandonado, visivelmente, mas com um olhar espiritual parecia que era íntegro. Era o quê? Era um antigo cabaré, já desativado, uma casa no meio do mato largada, mas era um cabaré. E ali dentro, fervilhava de espíritos. E Exu coloca o Kalunguinha no chão e diz, ó, eu não posso te ajudar, porque eu, no meu meio, a minha missão é mandar você embora, é afastar você, mas você não tem culpa de nada. Então entra ali, porque ali tem alguns espíritos que são parecidos com você. E o Erechá Exu vai embora. O Kalunguinha tentou até agradecer a ele, mas Exu é muito rápido, né? Ele sumiu. E o Kalunguinha, se olhando para aquela casa e já ouve som de música e tudo, e ele entra naquele cabaré e ele vai entrando assim e aí ele percebe que a casa não estava abandonada, era um cabaré em funcionamento. Entende? Tinha pessoas vivas lá, se prostituindo e tudo, era um ambiente complicado. Mas ele vai passando, né? E aí ele, toda vez que ele passa por um ser humano, ele como espírito, ele atravessa. Até que ele vai passar por uma senhora que ele vê e quando ele esbarra nela, ele bate nela e cai no chão. Ele não consegue atravessar. E quando olha para cima, não era uma senhora, era uma mulher muito bonita. Usando um vestido vermelho, ela olha para baixo assim e vê aquele menino assustado com ela. Ela fica muito curiosa e ela pergunta, o que é isso? Ela nunca tinha visto uma criança entidade. E aí ele fala o nome dele, né? Ele era conhecido sempre como Zé, mas ele nem sabia se era José, nunca ele falava um nome verdadeiro. e ela olha para ele assim e de maneira formal ela se apresenta. Ela diz, bom, eu sou Maria Padilha. E ela acolhe ele naquele cabaré. Ele vai viver ali algum tempo com outras pombageiras que trabalhavam naquela casa. Mas, por mais que ele goste muito delas, ele não se deu muito bem com elas, porque elas são muito barulhentas e ele não gostou. Por aquela casa passou um homem que é Exu Tranca Ruas, que o Calanguinha gostou muito. E Exu Tranca Ruas diz que levou o Calanguinha para viver com ele, né? Então, hoje em dia, Exu Tranca Ruas tem essa companhia desse Exu Mirim que trabalha não só com ele, com Maria Padilha também e com várias outras entidades, principalmente com os outros Exus Mirins, né? E é interessante que o Tranca Ruas, inclusive, em um momento, leva o Calanguinha para ver outros tipos de espíritos infantilizados, os Eres. E o Calanguinha tomou o horror daquilo porque a energia é diferente. Ele falou, não quero, não quero ficar com esses daí, não. Porque, de fato, a energia do Calanguinha parece mais com a do Tranca Ruas do que com a de um Ere. Então, o Calanguinha, ao invés de ficar com as crianças, ficou com os adultos. Porque o Calanguinha, ele é pequeno, mas ele não é, de fato, uma criança. Tanto tempo você passou, tanta coisa aconteceu. Entende? Então, hoje, o Calanguinha é uma entidade que chamamos de Exu. Mas, por ser um Exu de aparência e comportamento infantil, é o Exu Mirim. Certo? O Cabirinha, o Faísca, tem um chamado Malagueta também. Tem vários outros Exus Mirins. Tem algumas combageiras meninas que também são como se fossem Exu Mirim, mas elas preferem ser chamadas de combageiras meninas, né? São dessa índole, são dessa linha. E todos eles são assim. A morte deles se deu em rituais de magia negra. Por isso que, quantos Eres existem? Uma infinidade. E quantos Exus Mirins existem? Poucos. Porque não é todo dia também que está aí matando criança, né, gente? Não foi assim, não era a festa da Mãe Joana, não. Eram eventos horríveis e pontuais. Então, os Exus Mirins são poucos. E eles habitam com as entidades. Cada Exu Mirim, de fato, perdeu a vida em um ritual diferente e de um modo diferente. Em uma época diferente. Mas todos eles têm esse caminho. E eles tentam ter sempre uma atitude muito infantil mesmo, muito afiada. Mas existe por trás dele o que... Assim, dele e deles, né? O que é de tristeza e um pouco de medo. Mesmo eles sendo entidades. Tanto que, se você vê um Exu Mirim incorporado, ele é muito bravo e ele é muito valente, ele é muito brincalhão, mas se você você que é um ser humano vivo brigar com ele, se ele achar que você está afrontando ele, ele te enfrenta. Se ele perceber que é uma bronca de verdade, ele chora. Mesmo sendo muito mais poderoso do que nós. Por quê? Quem já sofreu em exagero tem medo. E eles, os Exus Mirins, são almas que sofreram em exagero. Passaram por atrocidades. Entende? Então é isso que os formatou. E quem trabalha com o Exu Mirim só trabalha com o Exu Mirim por quê? Porque com certeza a alma dessa pessoa que trabalha com o Exu Mirim em algum momento, em uma outra encarnação, em uma outra situação espiritual, também passou por uma atrocidade. Então o Exu Mirim ele vem no tipo de questão de trabalhar com quem pode compreendê-lo. por isso que quem não trabalha com o Exu Mirim olha para o Exu Mirim e acha uma coisa muito bizarra. Já o médium do Exu Mirim trabalha com ele e acha normal. Por quê? Porque a alma desse médium reconhece aquela energia porque em algum momento de outra vida também passou por ela. Nem todo mundo que morreu de forma drástica virou Exu Mirim. Mas todo Exu Mirim morreu de forma drástica. Entende? Então é uma situação complexa. Então assim eu sei que é baixo astral essa história porque não deveria esse tipo de coisa não deveria acontecer. A gente sempre tem medo do diabo dos espíritos dos egôns dos quiumbas mas não tem nada mais cruel do que o próprio ser humano. Certo? Vocês não tem ideia do que um ser humano é capaz de fazer com o outro. Sabe? E disso sempre surge algo errado mas mesmo no erro pode haver felicidade não é? Está aí Calunguinha Caveirinha e tantos outros né? Tem um outro outro um outro Exu Mirim que eu conheço que se chama Exu Mirim da Pedra d'Água e tem outro que é Exu Mirim do Dente Torto eles arranjam os nomes que assim as combagilhas arranjam nomes que fazem sentido né? os Exus Mirim cada coisa gente mas geralmente quando eles vêm com um nome muito torto o Exu responsável por eles sempre tem um Exu mais velho que cuida deles geralmente impõem que eles mudem de nome tanto que o Caveirinha não se chamava Caveirinha tá? O Exu Caveira que colocou o nome nele né? Por quê? Diz que o antigo nome do Caveirinha era muito obsceno aí o Exu Caveira com bom senso mudou como o nome do Calanguinha não era Calanguinha quem chama ele de Calanguinha é Tranca Ruz e aí ficou né? Então são entidades que por mais que eu não goste de erê vocês sabem que eu não gosto já fiz um vídeo aí falando mal de erê tudo que não tem nenhum problema em falar mal viu gente? Muita gente não gostou que eu falei mal mas eu gosto de falar mal não abro mão agora de Exu Mirim não não falo mal não porque eu tenho uma vivência com Exu Mirim e já me provaram e são entidades que valem a pena aliás eu só queria dizer infelizmente são muito poucos né? não pelo contrário felizmente são muito poucos se vendo a maneira que são criados né? da onde vem mas se você tiver a chance de ver um Exu Mirim converse com ele às vezes a gente perdeu pouca paciência porque eles envolam demais mas ainda assim converse com um deles porque eles sempre tem coisas boas a dizer se eles acham que você vale a pena certo? eu espero que tenham gostado e logo mais eu trago outra situação acredito que meu próximo vídeo vai ser falando da Pombagira Sete Saias da Kalunga tá? logo mais eu volto até breve Tchau Tchau Tchau